É figura carimbada, viu Claudio Omar? Um sujeito considerado de alta periculosidade foi preso, está na cadeia recolhido à disposição da justiça. Adriano Ângelo tem 28 anos de idade, foragido do sistema prisional e tinha também em seu desfavor três mandados de prisão em aberto. Dois deles pelo crime de estupro. Ele teria violentado sexualmente uma mulher de 49 anos de idade e uma adolescente. Os crimes aconteceram na cidade de Paranavaí, região noroeste do Paraná e também era procurado, tinha um mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. É criminoso, é ladrão, é figura carimbada. A polícia civil de Paissandu tomou conhecimento que esse homem estaria escondido em um dos bairros da cidade. Ontem à tarde, durante uma operação comandada, chefiada pelo delegado Matheus Ganser, o foragido foi encontrado e preso em um dos bairros de Paissandu. Durante a abordagem à prisão, ele saiu correndo, subiu no telhado, na laje de uma casa em construção. Inclusive, o nosso colaborador, o Alessio Martins, dos serviços Paissandu, acompanhou de perto toda a correria, a movimentação policial. Inclusive, gravou um vídeo no momento em que esse sujeito foi preso sobre a laje. Os investigadores colocaram uma escada e desceram o foragido da justiça que foi encaminhado para a cadeia pública de Maringá. Fugiu também do CEPIM, da Colônia Penal Industrial de Maringá, um elemento considerado de alta periculosidade. Na delegacia, o delegado descobriu que quando esse sujeito fugiu do sistema prisional, ele chegou na casa dele e bateu na própria mãe. Olha só quanta covardia! Agora está no Chilindró, Cláudio Omar. Você é um covarde da pior espécie, né? Estuprador, é tudo de ruim que você possa imaginar. Ah, é a verdade, e bate na mãe ainda, né? Para piorar a situação. O Alessio Martins flagrou lá o momento. Agora, olha lá, ó, ele estava... O bicho é ninja também, né? Dá uma olhada. Se é um trabalhador, escorrega da escada e cai, né? Aí não, mas desceu, rapaz, de costas, tudo bem que estava ogemado. E a polícia não ia dar vacilo também, né? De deixar o cara para fugir. Então, desceu, mas nem para dar uma escorregada à escada, né? Mas nem para isso. E aí o Rafael botou ele no camburão e levou para a delegacia. Saiu lá de Paranavaí para aprontar aqui na região, estava preso, fugiu. Quer dizer, o cara que não pode estar no convívio da sociedade realmente, né? Aí o momento em que ele chega na delegacia também, esperamos agora que ele permaneça preso um bom tempo, né? Porque é um sujeito desse que bate na mãe, que abusa sexualmente de mulheres, que comete todo tipo de crime, não pode ficar à solta nenhum momento, né? Aí a polícia de Paissandu trabalhando e botando o cara na cadeia.